Música No plenário muitos aguardavam a reunião. Quinze minutos depois do início da sessão, os vereadores irmão Emerson da Silva do PV e Ricardo Gusmão, do PSC, chegaram à Casa Legislativa. Os dois apareceram em um vídeo postado na internet, recebendo dinheiro do então secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal, Edson Soares. Protestos e bate-boca marcaram a reunião. O vereador irmão Emerson até tentou se defender, mas as manifestações o impediram. Deixa eu falar primeiro, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar primeiro. Emerson e Ricardo afirmaram que os maços de dinheiro colocados nos bolsos da calça como mostra o vídeo, é fruto de empréstimo pessoal com o então secretário, Edson Soares. Tem dinheiro meu, tem troca de cheques minha, tem nos bancos endossados no CIDCOP em nome do Edson. Agora cabe eu provar que eu paguei pelo dinheiro. Nessa ocasião, eu fiz esse empréstimo com ele e foi assinado em termos de confissão de dívida. Os manifestantes que impediram o pronunciamento do irmão Emerson durante a reunião permaneceram aqui na porta da Câmara Municipal de Caratinga, à espera da saída dos outros parlamentares também envolvidos na denúncia de um suposto suborno na Prefeitura da cidade. Depois de uma hora, irmão Emerson e Ricardo Gusmão deixam a casa legislativa e saem no mesmo carro. A população protesta. A pessoa pública é para ajudar as pessoas mais necessitadas a olhar a cidade, olhar o que a cidade precisa. Vergonha que não tem, né? Uma dor de respeito para com o povo de Caratinga, né? Se gritar pega ladrão, ou não fica um. Realmente Caratinga está essa vergonha que você está vendo aí e tem que espalhar mesmo, que o povo de Caratinga não merece uma Câmara como essa que está aí. Outros vídeos com imagens dos parlamentares Cleider Costa de Medeiros, do PT, e Ronilson Marcílio Alves, do PTB, também foram postados na internet. Todas as gravações estão na segunda promotoria de justiça da comarca de Caratinga, que vai julgar a veracidade e o conteúdo dos vídeos. O presidente da Câmara lamenta o ocorrido e deixa cargo das autoridades competentes à apuração dos fatos. Se tiver certo, para mim, se tiver errado, nós temos que tomar a medida cabível, a medida que o legislador deve tomar. A Câmara lamenta o ocorrido e deixa cargo das autoridades competentes à apuração dos fatos.